O que é o tamanho, velho? Meu Deus do céu, o tamanho, o tamanho, o tamanho? Nossa senhora, o tamanho, velho? Meu Deus do céu, o tamanho, o tamanho, o tamanho? Caraca, no pé do caiaque, velho. Você tá louco, liberei. É monstro, é tucunaré monstro, velho. Cara, aqui, velho, aqui, aqui. Você é louco. O que é isso, velho? Você tá doido. Cara, isso é Xingu, velho. Isso aí é pousada parque do Xingu. Caraca, olha isso, cara. Setado. Eu sabia que ia sair um barreto aí, velho. Precisa só tirar ele, cara. Precisa tirar ele. Tá solto, o freio tá solto. Vai de boa, meu amigo. Olha que coisa linda, velho. Que coisa linda. Tucunaré quadrado, velho. Quadrado. Cara, que demais. Pegou debaixo e no bico do caiaque, velho. Setado, olha que coisa linda. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso, velho. Quadrado, quadrado. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o alicate, cadê o alicate? Ixi, o alicate tá segurando o caiaque aqui. Ou tem outro aqui. Vem cá. Ai, tá pego, tá pego, tá pego. Olha isso, galera do céu, o tamanho disso, velho. Olha isso aqui, a grossura desse peixe. Olha a grossura desse peixe, cara. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, olha isso. Minha nossa senhora, que coisa linda. Deixa eu botar ele na água aqui. Setado. Olha aí, o giguinho já saiu. Já saiu. Deixa ele aqui. Calma aí. O que eu vou fazer aqui agora? Calma aí. Vou prender ele aqui. Pra mim, medir esse peixe, galera. Vou prender ele aqui junto. Aqui ele tá preso. Só não pode ir embora, né, alicate, por favor. Só não pode soltar o peixe. Mas eu vou medir. Olha lá, olha. Galera, galera, olha a grossura. A grossura desse peixe, cara. Olha a largura disso, velho. Que coisa mais linda, cara. Olha a saúde desse peixe. Olha a largura. Vai, parra, vai. Fique quietinho. Calma aí. Fique quietinho. Fique quietinho aí que eu vou só medir você. Pra te liberar. A regra esticada. Ó. Encostadinho lá. 60 centímetros, ó. 60 certinho. Olha lá, a boquinha encostada. 60 centímetros. Show. Galera, tá aí. Mais uma passada pra vocês. Quadradão. Coisa linda. Olha aí. 60 centímetros. O narézão do Xingu. Deixa eu tirar aqui. Sai câmera. Aí, saiu. Deixa eu só ajeitar aqui. Calma aí, calma aí. Aqui. Olha aí. Vamos soltar ele aqui na beirinha aqui. Pra ele ir na galhada. As piranhas não pegarem ele. Né? Tá surdo, meu filho. Vai com Deus, garoto. Muito obrigado. Show. Obrigado, Xingu. Top. Posada Parque do Xingu. Vou deixar na descrição aí o contato, tá? Vocês, tá? Quem tiver interesse. Tem trairão, tem tucunaré, peixe de couro. Então, tem toda a modalidade de pescaria. Beleza, galera? Falta achar o trairão agora, hein? Bora. Vamos continuar. Valeu. Meu Deus do céu, velho. Torcei pra que fique agora. É trairão bruto, velho. Nossa. Solta. Que porrada, maluco. Que porrada, velho. Cê tá doido. Nossa senhora. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Tá levando embora, velho. Cara, que pancada, velho. Que pancada. Coisa mais linda do mundo. Cê postou na Parque do Xingu, galera. Olha a varinha. Olha a varinha. Meu Deus. Cara do céu. Calma, filho. Não vai pro pau, não. Vai pro pau, ó. Não, 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 não. Falei, não. Falei, não. Ah, meu Deus. Tem que ir seguro, não, velho, aí. Já tá no pau. Já tá nesse pau, já. Ixi, ignorante, velho. Vai derrebentar. Ave Maria. Vem, cara. Ai, deixou no pau. Ai, não é possível. Não, tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Vê se eu consigo voltar ainda. Rapaz, o que eu vou fazer agora com esse bicho aqui. Rapaz, o que eu vou fazer agora com esse bicho aqui? Ficou só a isca. Nossa, olha isso aqui, velho. Arrancou o pitão. Arrancou o pitão traseiro. Cara, era um trairão muito monstro. Arrancou o pitão da isca. Pelo amor de Deus. Olha aqui o sinal do dente dele. Olha isso aí. Cara, que bicho forte, cara. Que bicho forte no mundo. Não vi nem a cor dele. Mas que paulada, velho. Que paulada. Cê é louco. Fiz força, viu? Cê tá doido. Tem vezes que não dá não, galera. Cê tá doido. Tão doido. Temizinho. Tão doido. Tão doido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e ela deu um toquinho deu dois bateu E aí e após o que bicho é bruta velho E aí E aí e pegou pela barriga e agora fica forte em cá calma aí calma aí E aí e aqui garoto é só passar para cá e eu vou te soltar calma aí E aí E aí E aí calma 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 E aí e isso aí e aí já tá solta aí bico dona bonita e vai embora E aí 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 bateu, bateu, bateu subi, tem que subir esse bicho não sai para os pavos rapaz do céu, bicho bruto olha agora trairão, acho que apertei demais vem cá garoto vem cá garotinho eita que banho molhou, deixa eu limpar escapou tirei a tensão da isca escapou mas tá bom, deu para ver o tamanho do bicho um spinnerzinho, olha daí esse aqui é o spinner da deconto coloquei um shed aqui para dar uma rebolada olha aí massa vamos jogar de novo ali pegada bruta um cara, tucunã bonito caro garotão olha rapaz parece que tem outro embaixo bonito, bonito velho ah, pegou por cima pegou pelo cupim dele tá pegou por cima tá pegou por cima é bonito, ó já é bonitão vem cá aí vem cá ó a boquinha aí garoto olha aí que coisa linda deixa eu te tirar aqui calma aí ai que bonito tá gordo, ó sadio vai embora, vai vai garotão faz rapaz eu coloquei e tal e aí joga velho E aí É E aí e aí tá embora E aí foi sim olha eles aí e olha eles aí cara eu adoro o que eu adoro a bica devem comer Bicuda! Nossa Senhora! Que bicuda louca! Rapaz, que paulada que ela deu, velho! Você tá doido! Bicudona! Vem cá minha garota! Ó, bonita, hein? Bonita, bonita! Bicuda! Bicuda! Não pule em mim não, hein? Vem cá! Vem cá, vem cá! Bonita, ó! Rapaz, tá solta! Tá solta! Olha aí, ó! Olha aí, que bonitona! Coisa linda, ó! Tamanho do rabão da bicha! Por isso que ela corre tanto! Vai! Vai embora! Deixa eu botar ali naquele pontinho ali, que eu vi uns tucunaré batendo ali também! Vai! Vai! Ai, verdade! Vai estar doido! Ai, mano, corre não! Ai, aé! Ai, meu Deus! Meu Deus, acabou a alegria. Segundo trairão que eu perco. Esse é o problema do giga. Vamos ao curto. Foi-se embora. Trairão bonito, velho. É isso aí, galera. Com esse peixe aí, a gente encerra nosso vídeo de hoje. Se você gostou da pescaria, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? Fica aí com as imagens do rio Xinguzão. Aqui já estamos na boca de um lago, aqui o rio desce. Ele vem dali, ele faz a curva e desce pra lá. E aqui é a boca de um lago, tipo um braço, né? E ele vai embora pro fundo aí. É 2x0 pros trairão hoje. Não teve jeito. Mas é assim mesmo. Alguém tem que ganhar, né? Dessa vez foi eles. Show, galera. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.